Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vem te dar, acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro Bem das noites que passei que lutei aqui Pensando estar sozinho sem ninguém por perto E eu mesmo tão sozinho não desanimei Pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer Me daria o seu amor Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vem Eu venço pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu E tu és meu Tu és meu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vem pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu Marcelo, tá aí! Amém!